Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Torcedores do Grêmio fizeram uma festa no Centro de Tapes antes de embarcar para acompanhar o jogo da final da Copa do Brasil na Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira. No jogo que foi adiado em virtude do trágico acidente com a equipe da Chapecoense, o tricolor chega à final da Copa do Brasil e contagia os torcedores com a esperança do título, que já está bem encaminhado após a vitória no primeiro jogo. Horação a mil... 15 anos, né? Tala, tala! É o que dizem. Mas a gente tem esperança. Dessa vez vamos trazer a taça. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Dois a um para nós. Vitória de novo. E a taça vem. Vem batar para esse ano. E a velha corneta da dupla Grenal não foi deixada de lado no embarque. OIBA vai jogar a Série B OEBA vai jogar a Série B OEBA vai jogar a Série B Legenda Adriana Zanotto